Chuta! Ei, ei! Ei! Estamos aqui diretamente à beira-mar do Ceará! Ei! Preste atenção! Beba água! Ei, ei! 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 Sei! Ei! E você tá? E vou água. Olha o meu menino. E você fica ligado. Bebe agora. E aí. Bebe, 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 bebe. Bebe, 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 bebe. E aí. Bebe, 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 bebe. Bebe, 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 bebe. E aí. E aí. E aí. E aí. Bebe, 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 bebe.